Colado no G4 da Série A, Vosvoda destaca a mentalidade de crescimento do Fortaleza. O Fortaleza venceu mais uma no Brasileirão. Nesta quarta-feira, bateu vitória no Castelão por 3 a 1 e colou no G4 da Série A. Com 29 pontos, o Leão do Psi está em sétimo, a um ponto do São Paulo, atual quarto colocado, com 30. Na sexta temporada disputando a Série A, a quarta com Vosvoda, o tricolor do Psi já acumulou resultados expressivos na competição. Em 2021, terminou o ano no G4, com classificação direta à fase de grupos da Libertadores do ano seguinte. Em todos os anos, terminou a disputa entre os 10 primeiros colocados. Eu lembro desse campeonato de 2021, foi o meu primeiro. Mas fica um pouco para trás, sempre estou exigindo de mim e dos meus jogadores olhar para frente, afirmou o técnico. Tenho uma mentalidade de crescimento que o clube acompanha. Estamos em um bom momento, temos que continuar jogo a jogo. Temos que ter o maior respeito pelo Brasileirão. Sabemos que temos uma boa quantidade de pontos e estamos numa boa posição. Mais análises se fazem no final do campeonato. O que podemos fazer agora é focar jogo a jogo porque cada ponto é importante, pontuou o treinador, ponderou. Neste 2024, o Fortaleza conquistou o tricampeonato do Nordeste, avançou de fase na Sul-Americana, o time aguarda o vencedor de Internacional e Rosário Central, e caminha passos largos para mais um ano garantido na Série A. Além, claro, de buscar mais uma participação em competição internacional.